Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Campeonato em curso, só o Carioca, mas agora não é para falar de nenhum campeonato em curso. Na verdade, a minha análise aqui é de uma tentativa de que o campeonato volte. Estamos falando de quê? A gente vai falar sobre a Federação Cearense de Futebol, que está tentando fazer com que o futebol no Ceará volte. Porque falaram que o futebol ia voltar na etapa 3, agora só na 4, só que deu um problema. Aí o governador já falou que é só depois do dia 15, dia 20. Bem complicado, até porque a CBF já diz que o campeonato brasileiro começa dia 9. Aí Ceará não pode ter futebol, vai ter que ir para uma outra praça, vai ter que ir para uma outra cidade onde possa ter futebol. Então, amigo, a situação não é das mais fáceis. E é este o assunto que eu venho falar aqui, que interessa aos dois clubes que estão na Série A, também a Ferroviária e os outros clubes lá do Ceará, mas principalmente aí a Ceará e Fortaleza. No caso, que estão na Série A, mas, lógico, impacta aos outros clubes também do Ceará, que estão em outras séries e querem terminar o campeonato cearense. Bom, então peço a você, meu amigo torcedor do Ceará, do Fortaleza, e todos os times aí do Ceará, mas isso também vale para as outras cidades que ainda não tem futebol, ou seja, todas, menos o Rio. Nenhuma ainda voltou. E tem cidades, estados que estão na situação ainda mais complicada do Ceará, porque no Ceará ainda está tendo uma perspectiva de alguma coisa. Tem cidade que no Brasil não tem perspectiva nenhuma. Os times vão ter que ir para outro lugar, vão ter que ir para outro estado, treinar em outro estado e jogar em outro estado, porque no Ceará não vai ter como, pelo menos no início. Então, é... Está bem complicado. Então, peço a você, meu amigo torcedor brasileiro, que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, e, não esqueça, entre no nosso WhatsApp, o 02299-2254-512, diz lá o seu nome, o seu time, que eu te coloco no grupo do seu time. Se você for torcedor do Ceará, vou te colocar no grupo do Ceará. Se for do Fortaleza, dou Fortaleza. Se for de qualquer outro time, eu vou te colocar no grupo do seu time. Cada gente já tem a grupo. Se não tiver, eu vou anotar ali o seu nome, vai ficar no meu WhatsApp, seu nome, seu time, conforme for entrando torcedores do seu time, eu crio um grupo e te coloco no grupo. Beleza? E não esqueça, quando chegarmos a 10 mil, teremos o sorteio da caneca e do esquiz e de uma camisa que a gente está providenciando também. Deixa eu chegar aqui um pouquinho mais para trás, galera. É, vamos lá, galera. Estava muito aí na frente, com a cara na tela. Cara, a situação é bem complicada. Eu vi uma entrevista do governador do Ceará. Estava falando lá sobre os respiradores, que parece que o governo comprou, não foi entregue, sobre outras investigações que está tendo aí no Ceará, como quase em todo o Brasil, né? Nego, viu o dinheiro em cascata? Porra, nego, comeu o boi com chifre e tudo. Agora está com o chifre entalado na garganta e ninguém faz nada, né? Só tem santo nessa porra, ninguém fez nada. O dinheiro sumiu, apareceu uma porrada de empresa do nada, que não produziu nada. Um Estado compra um aparelho por 250 mil, o outro compra por 20. Porra, o mesmo aparelho. Um custa 250 mil, o outro custa 20. Pela mesma empresa, é bem complicada essas situações, né? É... Tem que chamar o Mr. M para ver se o Mr. M explica, né? Então, ele estava falando que o governo federal ajudou lá o Estado do Ceará, logo que esteja o problema aí dos aparelhos, né? Dos respiradores, o governo federal de pronto já doou uma porrada de aparelhos, ele falou, ó, apesar do problema, vocês não vão ficar sem aparelhos. Já doou um montão de aparelhos? O governo federal, apesar dele ser de ideologia completamente diferente, a princípio, de um partido que é claramente oposição ao governo, mas o governador do Ceará, eu vi numa entrevista, sinceramente não lembro nem qual canal que eu vi, mas ele estava dando essa entrevista dizendo que o governo federal ajudou, está ajudando e ele está pedindo mais coisas, porque o povo do Ceará precisa. Então, ele estava lá, é, falando. Eu parei até para ver justamente por causa disso, porque com a minha oposição, eu dei uma parada, estava passando os canais e acabei parando. Então, eu falei, ué, vou ver. E ele estava sempre falando, pô, não, estão fazendo, o ministro da saúde está ajudando, mandou medicamento, a gente precisa de mais, a gente está pedindo, eles estão ajudando. Bom, diante deste fato, de tudo aí que está acontecendo com a pandemia, e a gente vendo as movimentações em relação ao esporte, e também a movimentação em relação à flexibilização das cidades, tem cidades que, vou dar um exemplo, o Pico, aonde bateu mais, Rio e São Paulo, é, já está se abrindo quase tudo. Aonde eu moro, por exemplo, só não abriu ainda academias, é, culto religioso ainda não abriu, e escola. O restante está tudo aberto. Lógico, tem as suas, as suas restrições, tipo na praia, os costos estão abertos, mas não pode ter mesa. Meio sem nexo também, porque os restaurantes estão abertos e tem mesa. E aqui, como é praia, os restaurantes estão de frente para a praia, porra. Tu atravessa pra, tu tá no mar. O quiosque é do outro lado, negócio de 10 metros. O restaurante pode sentar, você pode entrar lá e sentar. O quiosque você não pode. Só que é diferente do restaurante pro quiosque, é de 10 metros. É, são as suas torres meio sem lógica, mas... Bom, não, 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 não tô aqui pra... pra... falar sobre isso. É falar sobre o que tá acontecendo no Ceará. Então, diante de toda essa situação que tá se passando, ah, aí tem fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, aí conforme nível amarelo, verde, pode criar um montão de etapas, né? Criar um monte de etapas pra poder abrir as coisas. Conforme vai passando de etapas, vai abrindo mais coisas. E parece que o governo tinha falado, né? E quando chegasse na tal da etapa 3 aí, na terceira etapa, alguma coisa de abertura, poderia voltar o futebol. Aí depois parece que falou que só poderia na quarta. A federação já tá reclamando, que diz que o governo falou que era na 3, e não cumpriu. Aí parece que o governo tinha mandado abrir algumas coisas, já voltou atrás, porque teve um aumento no número de casos. Então, é bem complicado, é bem complicado. Então, assim, a gente não pode falar que o governo tá completamente errado, porque aí ele tá lidando com uma situação, ele tá falando com uma situação de saúde. tá? Ele tá falando com uma situação de saúde. Aí vai acabar criando um mal-estar. Só que tem um outro lado, né, Paz? Vamos lá e vamos ser bem honestos. A gente sabe que tem um lado político aí também. Tem uma pressãozinha política aí pra se bater de frente com algumas coisas. A gente sabe que tem. Não tem ninguém inocente aqui, a gente sabe que tem. Essas situaçõezinhas aí pra bater de frente. Ah, é oposição aqui, é oposição ali, não vou fazer o que manda, eu faço o que eu quero. E assim sucessivamente. A federação, a federação, Ceará, com os grandes clubes no caso Ceará, Fortaleza e Ferroviária, estão reclamando uma barbaridade, filho. Porque tá treinando, a corda tá apertando, não entra dinheiro, patrocinador, porra, esgolepado, pressionando, todo mundo pressionando, porra, e faz como? Já entramos em julho, aí o governador bota uma data pro dia 15, depois já bota pro dia 20, daqui a pouco a data pode aumentar, o Campeonato Brasileiro já tem data pra começar, ainda não começou o Campeonato Cearense, aí já vai embolar com a Copa do Nordeste, vai acabar, que vai ter que, meu irmão, o Cearense vai fazer como? Vai embolar as datas, lógico, a gente também não sabe se dia 9 vai começar o Campeonato Brasileiro, porém, quando o presidente da CBF diz isso, ele coloca uma pressão do cacete em todas as federações, porque os clubes vão pressionar a federação pra voltar ao Campeonato, e a federação vai pressionar a prefeitura e o governo, porra, meu irmão, a gente tem que voltar, tem dinheiro, tem dinheiro, é em jogo, só que aí tem aquele detalhe, que a gente tá vendo o que acontece aqui no Rio, tem aquela divisão. No caso do Ceará, eu tô vendo que os clubes estão unidos, os maiores clubes têm o mesmo pensamento, voltar o futebol, é diferente aqui do Rio, aqui do Rio tivemos um racha dos quatro grandes, dois querendo voltar e dois não querendo voltar, então, teve um racha, acabou que tem uma final da Taça Rio agora, com um grande que queria voltar e um grande que não queria voltar, e tá tendo um problema de transmissão aqui do cacete, parece que não vai ter transmissão, num outro vídeo eu explico até pro Brasil aí, o pessoal que acompanha aqui o canal entender. Então é muito difícil, apesar dos clubes estarem unidos, mas de repente a sociedade pode não gostar, a sociedade pode ficar a favor do governo e contra os clubes, e quem é a sociedade? A sociedade são os torcedores também desses clubes, então, os clubes, acredito eu, que teria que fazer, até pra se proteger nas suas mídias sociais, o Ceará, o Fortaleza, vários outros times do Ceará, mas principalmente os maiores, fazer uma pesquisa, se o torcedor quer que volte o campeonato agora, em julho, fazer uma pesquisa, fazer uma pesquisa rápida, até pra ter o embasamento, até pra ter o embasamento, pra você ter elementos, dados, não adianta só falar, você tem que ter dados, comprovado, olha aqui o governador, a torcida, do Fortaleza, do Ceará, Ferroviária e outros, querem a volta, essa é a sociedade, são esses aqui que votam, eles querem a volta do futebol, então, tem que ter, se não fez ainda, de repente já fizeram, se não fez, tem que ter, porque, é, a federação tá pressionando, porque a gente sabe que tem dinheiro, tem muito dinheiro envolvido, os clubes estão precisando, já é mais de 100 dias, sem futebol, sem nada, os jogadores estão treinando aí, o Fortaleza, o Ceará, os times estão treinando, já pensando em voltar, então, a situação não é, muito fácil, não dá pra criticar, o governador, não dá pra falar, que ele tá, completamente certo, mas também não dá pra falar, que ele tá completamente errado, não dá pra falar, que a federação, tá completamente certa, também não dá pra criticar, falando que ela tá errada, querendo que o voto de futebol, a gente tá falando de Júlio, semana que vem, hoje é dia 6, daqui a 7 dias, é dia 13, porra, já bate a metade de Júlio, filho, metade de Júlio, é o que, aqui no Rio, Fluminense e Botafogo, queriam que voltasse, que voltasse em Júlio, se esperar, na boa, baixar muito, o índice, de infecção, de contágio do Covid, a gente só vai ter futebol em janeiro, essa é a verdade, se esperar baixar, do jeito que quer, ah, só quando, filho, só em janeiro, a gente não vai ter mais futebol, não vai ter jeito, o futebol vai ter que voltar, ainda, no meio da pandemia, isso, não tem jeito, não vai ter jeito, então não volta, então não volta, mas vai voltar, já está voltando, aí, muitos times treinando, tem outros times, que já estão até, arrumando outro estado, para poder jogar, tem times do sul, que já estão olhando, outro estado, para poder jogar, aqui no seu, provavelmente não vai poder jogar, vai ter que ir para outro estado, já estão vendo, local para ficar locado, estádio, para poder, jogar o Campeonato Brasileiro, que é a impressão que dá, que tem alguns estados, aqui no Brasil, que o regional, vai morrá-lo, não vai ter o regional, não vai ter o regional, então, então, a gente sabe, que tem que, se lidar, e principalmente, ter números, eu digo, tem que estar com números, tem que estar com números, é lógico, que eu acompanho aqui, pelo nosso WhatsApp, a torcida, tanto o Ceará, quanto o Fortaleza, colocam, para voltar, ver o jogo, lógico, que querem ver, o Ceará, o Fortaleza, ver como é que está, o Rogério Senna, o time do Rogério Senna, o time do, lógico, querem voltar a futebol, que é a Copa do Nordeste, eu vejo o grupo do Bahia também, a rapaziada, falando direto, porra, que saudade, pá, coisa e tal, mas tem todo esse detalhe, é, está lidando com vida, só que eu vou falar de novo, cara, eu entendo, eu entendo, e todo mundo entende, perder um parente, é muito complicado, quem não pegou, tem medo de pegar, é, é tudo muito, é tudo muito, muito tênue, mas a vida tem que voltar, beleza, e tem um outro detalhe, meu amigo, torcedor brasileiro, é, o Ceará e Fortaleza, eu disse aqui, em vários canais, em vários vídeos, que eu era contra, a volta do futebol, até do treino, se o comércio tivesse fechado, eu sempre falei isso, para voltar a treinar, o comércio tem que estar aberto, isso já está acontecendo, tem muitos locais, que os times voltaram a treinar, mas o comércio, pelo menos, grande parte do comércio, já está aberto, menos mal, menos mal, porque não seria justo, a volta dos jogos, com os portões fechados, cara, é, eu entendo, principalmente aqui, Botafogo e Fluminense falaram, mas, eu vou dar, a minha opinião, é, eu não vou ver, como de respeito, a volta do futebol, se alguém falar, pô, mas está morrendo gente, no hospital, beleza, mas tem live, para cacete, está tendo live, as lives, nego, bebendo, para cacete, enchendo a cara de cachaça, as lives, nego, cantando, para caramba, as lives agora, não tem só um cara, já, já tem a banda, então tem um monte de coisas, que está acontecendo, para o seu entretenimento, para você não entrar, em depressão em casa, a gente sabe, o perigo, a gente sabe, a tristeza, que uma família passa, mas as outras pessoas, tem que sobreviver também, então você vê aí, está revisando, não quer dizer, que as lives, que estão sendo feitas, está tendo, um de respeito, com quem está internado, no hospital, aquela live, que o cara está fazendo, de música, ou de piada, ou o que for, é para ajudar, a quem está em casa, cara, eu não vejo, como de respeito, é minha opinião, eu não vejo, são situações, coisas que acontecem, todo dia, em qualquer jogo, vai ter, ter um clássico, Ceará e Fortaleza, os hospitais, do estado, do Ceará, estão vazios, no dia, que joga Ceará e Fortaleza, ninguém morre, ninguém morre, os hospitais, estão completamente vazios, não tem um doente, no Ceará, sempre tem, na hora do gol, do Ceará e do Fortaleza, tem alguém, em algum lugar, no Ceará, morrendo, mas eu entendo, quem pensa, foi diferente, só que nesse momento, as coisas estão voltando, e o futebol, também, eu vejo, com todos os critérios, para voltar, até porque, vamos ser bem sinceros, enfermeiros, não pararam, em momento nenhum, os policiais, não pararam, em momento nenhum, o bombeiro, não parou, em momento nenhum, ah, mas eles precisam, eu estou falando de vida, eles não são robô, área de saúde, não é robô, a área de segurança pública, não é robô, limpeza urbana, também não parou, o momento, lá o mercado, que você vai, porra, também não parou, o momento, o açougue, não parou, ou seja, tem coisas, que no meio, da pandemia, no meio, que o couro, estava comendo, um desespero total, estava ali de frente, porra, então, minha visão, é, neste momento, já não dá para esperar, tanto assim, a não ser que tenha, um colapso, se tiver um colapso, outros 500, se tiver um colapso, outros 500, eu, particularmente, eu não confio muito, em números, aqui no Brasil, esse negócio de estatística, aqui no Brasil, eu não confio, minha opinião, desde, desde essas estatísticas, de eleições, esses negócios, eu não acredito em nada, para mim, os números, são tudo manipulado, de acordo com o interesse político, minha visão, tá bom, é, mas a gente tem que respeitar, a gente respeita, e vai ter que se esperar, mas eu acredito, pelo que eu está valendo, que eu acho que o governador, também vai tentar, flexibilizar, para, não ficar, ruim, para nenhum lado, eu acho que ele vai tentar, também, flexibilizar, e, tive a impressão, que de repente, no final da semana, que vem, é, pode-se começar, o futebol, já vai estar aí, já na metade, de julho, mas é melhor isso, do que nada, mas, meu amigo, não é, fácil, mas, para terminar, minha opinião, já dá, para voltar, não dá, se esperar, ficar, 10%, 15%, 20%, de leitos, só, cheio, 80% vazio, esquece, filho, a gente só vai ter futebol, ano que vem, não vai ter, a não ser que apareça a vacina, de uma hora para a outra, porque isso não vai acontecer, então, meus amigos, essa foi a minha opinião, é muito complicado, falar sobre isso, é muito complicado, porque tem vida, mas, como eu falei, tem outras categorias, que não pararam nunca, não pararam em momento nenhum, nenhum, ficar exposto o tempo inteiro, voltar o futebol, com segurança, para mim, só não volta, minha opinião, só não volta, se tiver, política, a política por trás, aí, vai embarreirar, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, tchau, fui.